A Parneba.com veio conversar com a Alice Vitória, ela que é coordenadora do CTA e está nessa campanha de prevenção contra o HIV, o vírus da AIDS. Eu queria que você explicasse pra gente como é que está esse dia de prevenção, como que está sendo essa luta de você. Olha, o trabalho hoje é intenso. Além dessa programação aqui que a gente está acontecendo agora aqui no PAN, que é a testagem rápida do vírus HIV, a gente tem uma equipe no mercado da 40 que está incentivando que a população venha fazer o teste, porque é uma população também que não tem como largar o serviço para fazer o teste lá no CTA. E tem também uma ONG, que é o Quartelho do Delta, que está lá no balão da Pinheiro Machado fazendo uma completagem, uma blitz de prevenção. Então é um dia que a gente está trabalhando tanto a prevenção quanto o diagnóstico do HIV. Alice, quais são os principais fatores, digamos assim, de risco para as pessoas? Olha, o principal fator que inclusive o Ministério tenta trabalhar nisso esse ano é a questão do preconceito. As pessoas têm preconceito e esse preconceito acaba tornando alguns segmentos populacionais mais vulneráveis. Existe uma população mais vulnerável ao risco do HIV, por exemplo, os adolescentes jovens, porque eles acham que isso nunca vai acontecer com eles. Quando você é jovem, quando você é adolescente, você diz, ah, isso acontece com o vizinho, acontece com o colega, mas comigo não vai acontecer, né? Existe essa coisa muito relacionada à juventude. Então a gente tem que ver que a AIDS, todas as pessoas que têm relação sexual desprotegida, que fazem uso de álcool e outras drogas e por conta disso transam sem camisinha, ou que usam drogas injetáveis e compartilham seringas, todas essas pessoas estão vulneráveis ao contrário do HIV. Existe também a vulnerabilidade social, que é aquela daquelas pessoas que, ah, eu não tenho acesso ao preservativo, mas hoje em dia a gente está tentando superar isso, porque o preservativo está disponível nas unidades básicas de saúde, da Estatéria de Saúde da Família, está disponível no CDA, e existe muitas campanhas de disponibilização de preservativos. A nível local, a nível dessa região norte do estado do Piauí, que é a área em qual vocês trabalham, já existe um número, assim, de pessoas infectadas pelo vírus HIV? Olha, em quase todos os municípios, eu não tenho aqui um município que não tem, mas em quase todos os municípios da Mato, região dos Tabuleiros e Torani, tem pelo menos um caso de AIDS. Tem alguns que tem mais, outros menos. Desses pacientes, dessas pessoas que a gente, desses 147 que a gente identificou, de 2004 a 2010, eu acho que cerca de 20% são desses municípios da Mato, região de Parnaíba. E também de alguns municípios vizinhos do Maranhão, porque a gente atende também esse pessoal desses municípios que beiram o rio aqui, do outro lado do Maranhão. Certo, esse nível, esse fator de pessoas identificadas, varia muito em relação a homem e a mulher? Olha, a gente está quase numa relação, é menos de dois para um. Quando a AIDS começou, em 86, era assim, 27 homens para uma mulher. Hoje em dia a gente tem 1,3 homens para uma mulher. Quer dizer, se pudesse dividir, está quase um a um. Mas existe alguma explicação para isso, para essa mudança? A explicação é a questão da vulnerabilidade mesmo, né? A própria vulnerabilidade da mulher, que ela não se sente empoderada o suficiente para discutir com seu parceiro o uso do preservativo. A questão de gênero mesmo. A mulher, por não discutir essas questões com a família, com o parceiro, com o namorado, ela acaba aceitando. Confio no parceiro, o parceiro não quer usar camisinha, só confio no parceiro, o parceiro não gosta, as pessoas acham que porque tem um parceiro fixo, estão protegidas do vírus HIV, e não discutem essa relação para saber até que ponto ela, se é que existe dela poder estar tranquila em relação a isso. Como que as pessoas fazem para realizar esse teste? A gente sabe que existem vários pontos dentro da cidade. Olha, hoje aqui é uma atividade, é uma exceção, que é uma atividade de campanha que a gente está fazendo, que seria o Fique Sabendo. A nossa campanha é o Fique Sabendo. Só fazendo o teste, você sabe se é portador ou não do vírus HIV. Mas lá no CTA, que é ali na Rua Passajarina, ao lado da Prefeitura, a gente faz normalmente de segunda a sexta, de 7h30 às 11h30, às 12h30, a gente faz o teste. É anônimo, confidencial, gratuito. E é só ir lá e fazer. Ótimo. As pessoas que já fizeram esse teste e que já foram identificadas, existe um acompanhamento, existe toda uma orientação por parte de outras? O município implantou, desde o ano passado, o SAI, que é o Serviço de Ambulatório Especializado em HIV AIDS. E nesse serviço tem uma equipe multidisciplinar, composta por uma médica e tecnologista, enfermeira, psicólogos, assistente social. E a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento da pessoa e orientação para a pessoa e para a família desse portador de vidros HIV AIDS. Hoje, em Parnaíba, falta o chamado Coquetel? Está em falta ou já tem? De jeito nenhum. O Coquetel é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que repassa. Mensalmente, a gente recebe, o programa é altamente organizado, o programa de AIDS. Os pacientes que recebem medicação, os dados deles alimentam um sistema que vai direto, um sistema de informação que vai direto para o Ministério. E o Ministério, o Ministério do Estado já sabe exatamente a quantidade de medicamentos que a gente precisa usar. Então, não falta de jeito nenhum. Mês a mês, a gente recebe, os pacientes recebem esse medicamento também. Ok. E essa campanha está sendo realizada hoje. Mas existem outras datas no decorrer do ano que vocês trabalham a prevenção? Na verdade, a gente trabalha a prevenção o ano todo. Porque além desse trabalho, hoje, especificamente no Dia Mundial de Doutros Vantais, a gente faz um trabalho que é de saúde e prevenção na escola. Que é um projeto onde a gente faz, trabalha contra adolescentes, questões relacionadas à sexualidade, ao conhecimento do próprio corpo, cuidado com o corpo, a vulnerabilidade brasileira, adolescente, e direitos sexuais e reprodutivos. A gente já tem um projeto para isso, que esse ano nós já trabalhamos com a escola Roland Jacó e com a escola Caique. No próximo ano, a gente vai ampliar para outras escolas. A ideia é que a gente tenha um grupo de adolescentes multiplicadores, porque a gente entende que a linguagem que o adolescente fala para outro adolescente, ele vai passar mais uma mensagem que ele vai acreditar mais. É o que o Ministério da Saúde chama de educação de pares. Adolescentes falando para o adolescente. Claro que com o nosso apoio, com a nossa orientação. Obrigado pela entrevista. Obrigado.